Malta dia 5 de janeiro, convite das 82. Hoje é mais um dia de greve. Hoje também tem a mais maior parte dos combojos suprimidos, tipo eu saio ao meio-dia e já não consigo gravar o do meio-dia e quatro porque está suprimido. Quando vier o do meio-dia e treinta e nove já consigo, passa, e os dois da Chico e tal, também estão suprimidos. Sim. Sim, sim. 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 Vamos lá, apitou o passeio Vem, oito e oito Lupa 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 Lupa